E aí rapaziada, como é que vocês estão gente? Tudo bem? Galera, faz três dias que eu tô de volta aqui na Espanha, vim passar uns dias aqui com a família, já que eu já levo mais de um mês lá na Alemanha. E são três dias aqui, tô aproveitando bastante, só que eu deixei o último lugar, um lugar bacana pra conhecer hoje, e eu vou levar vocês junto comigo, tá? A gente tá indo lá em Benidó, vamos conhecer a churrascaria de carnes a 1111, que fiquem em Benidó, então assim, é um lugar espetacular com as carnes que vocês, uah, vocês vão ver tudo aqui nesse vídeo. Então vou fazer esse convite a vocês, vamos comigo, vamos lá em Benidó, vamos comer bastante carne, vou apresentar o local pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vocês vão querer conhecer esse lugar, tá bom? Então vamos lá, vamos pra Benidó. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi, o nome de moto? É chão? Muito chão, 110 km. Quanto? 110 km. Vamos lá, vamos comer. Aí a gente tá 11, vamos lá. Aí a gente tá 11, vamos lá. Nenhum, vamos pra ali. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí